Até assim, era um homem que estimava vir assim aos bailes, assim como a gente está a ver aqui, um homencito muito rico, mas era muito assovina. Então trazia sempre, como a gente sabe, a garrafinha de casa, enchia na casa de banho, dia primeiro e tal. Um dia aparece uma portuguesa das colónias, daquela raia amou e tudo oportunista, quis-lhe mamar o dinheiro. Bom, o velho casou com ela, às tantas ele tomava aquela vitamina D, vamos ver como é que é, e então dava conta do recado. Ora, um dia deu-lhe quase um ataque cardíaco, deixou-lhe tomar a vitamina D. Bom, a mulher começa a ficar triste, uma rapariga de 20 anos, ele uns 80, e ele sempre triste, sempre triste, o velho comprou-lhe um carro, um carro ela triste à mesma. Vai, comprou-lhe um apartamento, ela é um bocadinho contente, mas sempre triste, até que há um dia que a mão se acorda toda contente, muito feliz, muito feliz, diz-me o velho, ai mãe, nem no dia que ia passear minhas coisas, porque eu não, tu estavas tão feliz. Então, mas o que é que se passa, mulher, diz-lhe assim, não te digo, vá, diz lá, diz lá o que é que se passou, diz-lhe assim, olha, eu sonhei com um saco cheio de peixotas, olha, eram umas compridas, umas curtas, outras grossas, umas pretas, outras amarelas, umas vermelhas, era toda a cor de peixotas. Diz-lhe assim, ai querida, a tia minha estava lá, diz-lhe assim, é claro querida, era mais importante, estava atando a boca ao saco. E a outra, foi dois alentejanos, e migraram para a Alemanha, foram para lá com um talegozinho, com um cadinho de pão, um cadinho de chouriça, não apuravam o trabalho, e aquilo logo se acabou. E logo se acabou, começaram a dizer assim, ai, a tia agora, a gente não tem trabalho, o que é que a gente faz, não temos nada para comer. Diz o outro, não há problema nenhum, que eu tenho uma estratégia para a gente se aguentar em dois ou três dias. Então o quê? Anda já comigo. Foram, roubam uma salsicha daquelas de Frankfurt, muito grande, e foram para lá. Foram lá com uma esplanada, pediram comerzinho, começaram a comer, e o outro sempre preocupado, Ah, e agora? E agora como é que a gente paga? E agora o que é que a gente faz? Diz o outro, não te preocupes, comeram tudo, estava já na sobremesa, e diz o outro aí, E agora? Agora o que é que a gente faz? Diz o outro, anda cá aqui, tu metes-te de chuízes, ele meteu a salsicha dentro da barriguinha, e diz, agora tu chupas a salsicha. Vais ver que isto vai resultar. Agora o outro meteu-te de chuízes, toca-te de chupar na salsicha, e diz, até sem rasgar, vai ver o dono do restaurante a falar alemão, e vão-se daqui embora se és cabrões, a dizer em alemão, e os gajos tiveram que fugir. Estava a estratégia armada, não pagaram nada e comeram. Andaram 15 dias a fazer aquilo, às tantas o gajo que chupava, diz assim com o outro, olha, hoje tu desarrascas essa porcaria, é que eu já estou farto. Olha, a primeira, já me dei o cé da boca de se chupar tanto na salsicha. A segunda, parece que a salsicha já está podre. E a terceira, isto não tem jeito nenhum de vir para a Alemanha, andar chupando-me uma salsicha, diz o outro, olha, tu não sabes, é da mais bonita. Diz o outro, é que eu perdi a salsicha logo no primeiro dia. Não é, meus amigos, muito obrigado. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Era três vizinhas que estavam conversando, diz uma assim para a outra, oi vizinha, como é que está o cé filho na vida? Diz assim, ai, o meu filho está muito bem. Estudou farmácia, tirou o curso de farmácia, tem uma cadeia de farmácia no Algarve, opa, aquilo é de macelhinho, está rico, riquíssimo. A tia o cé vizinha, ai, o meu, estudou agronomia embreja, toma conta de tortas, de laranjeiras, e nesse Algarve inteiro, está aí. A tia o cé vizinha, como é que está a dizer? Ai, não me digam nada. O meu paneleiro. Diz a tia, vizinha, mas isso não é problema, isso hoje em dia é modernidade. A gente quer saber, é sempre estar bem na vida. Dizer assim, oh, bem na vida, está aí, não faz nada. Caçou com dois gajos, um tem farmácias, e o outro toma conta de laranjeiras. Obrigadinho.